Lá vamos nós para mais um vídeo da nossa série sobre gestão de milhas, tá? Uma oportunidade para você que já tem conhecimento em milhas, para você que quer ter conhecimento em milhas com o objetivo de criar renda com isso, ajudando pessoas que estejam à sua volta ou pessoas que você vai conhecer aí no caminho, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje eu quero mostrar para vocês de forma prática, de forma rápida, as três formas que vocês têm para monetizar com isso, tá? Fui por bastante tempo assessor, gosto do formato do gestor, sei de pessoas aí que atuam com isso, seguidamente aparece alguém me pedindo, tá? Mas na prática eu não atendo porque não faz sentido, né? Eu prefiro orientar as pessoas que vão orientar as pessoas do que atender diretamente, até porque como eu formo gestor de milhas, não faz sentido formar e ser concorrente do cara. Então vamos lá, primeira coisa, gente. Nós temos três formas para você cobrar. A primeira delas é o fixo anual. O que é isso aqui? Primeira coisa, vamos lá. Você faz uma projeção de quanto o seu cliente irá ganhar e cobra a partir disso, sendo que ele vai ter lucro, tá? Vamos falar disso aqui. Deixa eu pegar aqui um celular e fazer um cálculo com vocês. Imagina um cliente que gasta 10 mil por mês no cartão da família dele, 10 mil. Quando eu divido isso pelo dólar, vezes a pontuação de um cartão normal, esse cara gera, no ano, 96 mil milhas, tá? 96 mil milhas, isso é azul ou esmaios, tranquilamente ele consegue fazer duas, três viagens sozinho, ou até mesmo uma viagem acompanhada, e em alguns casos até viagem de executiva, tá? Pegando aqui a nossa América Latina, né? Eu tô indo pro Chile agora com 28 mil milhas de executiva. Então, pra esse cara, vamos lá. Vamos lá, vamos dizer que eu sou seu cliente. Você me prometeu uma viagem de executiva pro Chile e uma viagem normal pra Argentina. Duas viagens. Quanto que vale isso, será? Quanto que vale? Mil reais vale, fácil. Mil e quinhentos vale. Dois mil vale. Mais do que isso, eu já não sei. Mais do que isso, eu acho que eu me esforçaria pra ter o conhecimento. O que que eu tô te falando? Se você me cobrasse até dois mil reais pra que eu gerasse essa quantidade de milhas com esse objetivo de duas viagens, eu fecharia negócio. Só que, pra... Eu tenho noção, então eu consigo, né, saber quanto custa uma viagem executiva, por exemplo, pro Chile, mas a maioria das pessoas falando em executiva, elas acham que é cinco, dez mil reais. Então, tranquilamente, dá pra você cobrar mais. Então, a primeira forma, que é a que eu mais indico, é você fechar clientes fixo anual. Só que você não sai falando o teu preço. Cara, é três mil, é cinco mil, é dez mil. Não. Você projeta o quanto que ele vai ganhar. Até porque, quanto mais esse cara ganhar de milhas, mais trabalho ele vai te dar. Então, você pode, tranquilamente, cobrar mil, mil e quinhentos, dois mil pra um cara que vai gerar cem mil milhas. É bom pra ele, porque você vai fazer uma, duas viagens pra ele. E é bom pra você. Porque entenda o seguinte, tá? Talvez você pense, Marrone, mas por que esse cara não faz sozinho? Porque ele não sabe como fazer. Ele não é o público. Marrone, mas eu tô fechando um cliente aqui e o cara tá entrando no site e conferindo. Não é cliente. Esse cara é um curioso. Sabe quem é o cliente de milhas? Eu vou te dizer. É o médico, é o empresário, é o cara que paga um monte de fatura da empresa ainda no cartão, gera um monte de milhas e não sabe o que fazer. Esse é o cara ideal. Ele vai dizer, amigo, eu não sei o que fazer. Se a gente conseguir gerar essas milhas e me ajudar numa viagem de férias pra família, eu tô dentro. Em alguns casos, até dá pra venda, tá? Mas não vejo o futuro porque vender é fácil. É gerar as milhas e colocar pra vender, né? Agora a viagem tem valor. Porque viagem tem que entender de aeroporto, tem que entender de sala VIP, tem que, né, você pode trocar de aeroporto, você pode fazer conexão, você pode comprar a viagem quebra de trecho. É complexo. Por isso que o gestor de milhas, ele entende de viagens, não é somente de milhas, tá? Então, primeira forma pra você, fixo por cliente anual. Eu diria que o fixo anual aqui, ó, eu começaria cobrando 1.500 anos, parcelando no cartão, e chegaria até 3.000 anos, tá? Acho que é um valor bom pra mim e bom pro cliente. O segundo, gente, é uma variável em cima do que o teu cliente vai fazer. Por exemplo, tá? Vamos botar aqui, ó. Projeção de 200 mil milhas no ano, tá? E isso vai dar 3 ou 4 viagens, ou, vamos botar aqui, ó, deixa eu pensar um cálculo pra nós aqui, ou 3.600, 4.000, 4.000, 4.000 em venda de milhas, tá? Eu poderia cobrar um percentual aqui, ó, 5 a 10% do que ele gerar. Eu acho complexo, eu não gosto disso, mas às vezes funciona, tá? Muita gente já me propôs isso aqui. Marroni, eu quero gerar 200 mil milhas, quero fazer uma passagem e aí quero te dar um percentual do valor que a gente gerar. Ou, em alguns casos aqui, ó, percentual do desconto em relação à passagem com dinheiro, tá? Então, ou você cobra um valor fixo pelo que gerar, cara, a gente comprou uma passagem que era 7.000, ele vai me dar 10%, ou um percentual fixo em relação à diferença. Por exemplo, a passagem custava 7, a gente conseguiu por 4 com milhas, essa diferença de 7 por 4 é que eu fico com o percentual. Aí sim, o percentual maior. Não é um formato que eu gosto, tá? Mas talvez aí, se você está num nível muito alto, as pessoas vão querer essa história de variável. Cara, aceita a variável, a gente paga um percentual, acontece, tá? Acontece e pode ser interessante para você começar. E a terceira, tá? Que é o que eu chamo de consultoria, tá? Não é uma gestão, é você recebe por ação. E a ação inclui o quê? Análise, direcionamento, acompanhamento de 30 dias para execução. Esse aqui foi o que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, tá? Esse aqui. Por quê? A pessoa viu o meu conteúdo, vi e dizia, Marrone, eu já entendo um pouquinho de milhas, teu pensamento é um pouco diferente, e eu quero que você me direcione. O que eu fazia com a pessoa? Eu sentava com ela e organizava. Cara, para esse teu nível de gasto, é este cartão aqui. Para o nível superior, é este cartão aqui. Depois, quando virar jurídico, a gente vai para cá. Para a sua viagem para a Argentina em novembro, nós vamos ter que usar até maio para fazer tal coisa. Então, nós vamos fazer isso aqui, e eu te acompanho por mais 30 dias para você executar. Sinceramente, a maioria não executava. Ah, legal, vou olhar e tal. Tranquilo, o cara ficava com as milhas e com o conhecimento. Mas eu cobrava pontual. Comecei cobrando 100, depois 200, depois 300. Já vi gente que cobra 500 por duas sessões. Eles chamam de anamnese, né? Ou seja, a primeira sessão é para você me passar as informações. Para onde você quer ir, quantas milhas você tem, o que você já fez, o que você entende. E depois eu te apresento o plano. É tipo uma consulta de nutricionista, né? Você avalia, depois você apresenta o plano. Então, assim, gente, eu diria que são três formas para você cobrar. Fixo anual, que é o que eu gosto mais. Você consegue trabalhar sozinho com até uns 10 clientes tranquilamente, ou você coloca alguém na equipe e a alavanca, né? Aumenta. Esse variável, se você está em um nível muito alto aí, com umas pessoas na tua volta que gastam 30, 40 mil, pode ser interessante. E a terceira opção é a consultoria pontual. Porque às vezes a pessoa não consegue projetar anual. Ela diz, cara, eu quero ir para a Argentina em novembro, quero ir para Dubai em dezembro, mas não consigo pensar além disso. Eu não vou pagar 3 mil para alguém e eu vou ficar sem ter o que fazer, tá? Então, pontual pode ser interessante. Marrone, como é que a gente faz os atendimentos? Como é que a gente faz? Gente, é uma consultoria, é uma gestão. Você pode combinar uma conversa por mês, você pode combinar quatro conversas, você pode criar um grupo e atender a pessoa no individual, cada um. Então, sinceramente, quanto mais a pessoa ganha e mais ela gasta, menos ela quer falar contigo, tá? Eu tenho clientes até mesmo, né, do passado, que eu tenho lá no grupo, eu, o cara e a secretária dele e ele manda lá, gente, preciso de uma passagem para tal lugar. A secretária vê quanto ele tem de ponto, passa para a gente, a gente orienta ele, tá? Mas, para você, faça o que fizer mais sentido. Gente, como eu já falei para vocês, nós temos a formação de gestor de milhas e sim, nós abrimos duas turmas no ano, tá? Sempre em fevereiro e novembro e a turma de fevereiro, obviamente, ela sempre é mais em conta, porque é a primeira do ano. Se fizer sentido para você, se você quiser começar, seja do zero, Marrone, eu não tenho conhecimento em milhas, fica tranquilo, você vai aprender do zero. Ou, cara, eu tenho conhecimento, mas eu quero monetizar, ou seja, a parte comercial serve para você também, tá? Nossa formação vai te ensinar, e por quê? 90% das pessoas não querem aprender. E é isso que a gente faz é ganhar dinheiro. Você tem o passo a passo das aulas com estratégia, você tem acesso ao balcão de milhas, você tem acompanhamento individual comigo no Ates, nós temos um grupo, temos aulas ao vivo, temos tudo o que você precisa, tá? E preço promocional para quem se inscrever até o dia 29 do 2, 10 vezes de R$ 97, ao invés de estar pagando R$ 1.997, tá? Se fizer sentido para você, bora para dentro, o link vai estar na descrição. Você já vai receber acesso aos conteúdos, né, que já tem gravado anterior, e a gente já vai marcar a nossa primeira aula ao vivo para poder te mostrar as estratégias e você já começar a gerar renda, tá bom? Conta comigo, qualquer coisa já sabe, vai na descrição e estamos juntos. Valeu!